Pistola nesse mapa Hummm, o Lipão pega na pistola nesse mapinha aqui So O que você acha de jogar contra você? De novo Você que sabe Lipão, eu vou ganhar com você no meu time, com você no outro time Tô ligado Boom, bitch Vai escolher a equipe, tô ligado Vamos ver se ficar difícil, né? Cadê o Lipão? Tô no outro time ali, ó Aí tá os caras do outro time também, isso que eu queria mesmo Eu já devei o primeiro Eu tô acertando o pessoal do meu time Devei o segundo Devei o terceiro Nossa, patoff já chegou, eu como Filho, eu tô como aqui Eu tô cavallando Cavallando, né, meu? Ah, caralho, deixa Ah, tomei Tá muito bom pra ser verdade, já 4 barra 0 Eita, senhorinho Calma lá, Joe Eu acaso de você Nossa senhora de pão 5 do 8 da minha avó, velho Esse é o famoso bocão, hein, Lipão Olha aí, mais um, rapaz Agora minha casinha bonita aqui, ó Ah, sério, Lipão Você me pegou de coito da caça Descosta, meu Nossa senhora Eu tô muito chato Meu Deus Caralho, mano Ô, pontuei pra caralho Tô só com 5 Sério mesmo? Tô com muito ponto, velho Tô com 2 só Nossa, patife Eu tenho essa água no seu cu, babaca Fica não, Lipão Só porque eu sou deus Aqui no CSzinho Show Corrida armada Mano, corrida armada Eu joguei muito essa porra Nessa é porque eu não podia jogar Ranqueado, Lipão Eu jogava só Corrida armada, velho Eu pei só aqui nessa bagaça Que que falou aí Que não é patife de verdade aí Ô, tio Me respeita aí, tio É K, né Que fala É K Lipão Deu uma sorte agora, Lipão Eu tô nascendo e morrendo Ah, mano Eu tava entrando na sua base lá, Lipão Ia fazer uns spawn kill também, louco Ô, coisinha Vamos aí, tio Vamos aí, tio Vai, tio Eu tô de AK, velho Puxa, puxa, amigo Puxa, amigo Você não gosta de AK, Lipão? Eu não gosto de AK Eu não gosto de AK aqui no CSGO É porque você não sabe jogar de pão de AK, querido AK é só um clique Só ficar procurando a cabeçola Vamos ver se é a tática do... Pô, valeu, hein Me ajudou Matei dois na faca já Eu tô fazendo miséria nesse jogo, amigos Você é malvado, hein, meu Você é malvadinho, hein, Pati Nossa, dá blind, querido Matei o... Eu matei se eu te matasse Matei na teco sem mirar, estéreo Tô muito matador Gangame é muito minha vida Caralho, eu preciso desafiar o Zigueira num gangame, mano Dá um aí, mano Dá um salve O que ele falou? Vou dar um salve no Zigueira Que ignorância Que foi, fi? Eu não escutei Salve, leque, é nóis Porra, agora deixa eu ganhar aqui Ah, mano, a sorte do maluquita puta Cheguei nas pistoletas já, velho Pistoleta agora é uma sofrência do caralho Pena, as pistolas... Que isso? E passou um Deus, hein, Pau? Velho, eu balancei nessa partida Que isso? Ah, caralho, mano Ah, meu Deus Não tô conseguindo mandar um headshot bolado aqui Agarrei na pistola Nossa, arma aqui, ó Eu tô jogando mal Não é que eu joguei nesse mapa aqui Ah, mano Eu meti o headshot do cara Mas ele não caiu, velho Por causa do helmet Ah, sofrimento do caralho Que isso aqui Caralho, velho Eu cheguei na base inimiga Outro headshot Não matei de novo, velho É muita azar, tio Olha o cara chegando em mim aí Porque eu travei a da pistola Aí ele fala Nossa, patofa Boa, querido Já levei dois aqui Ô, mato muito, vai do pão Fala, fala se não é bonito De me ver jogando nessa porra aqui Eu nunca joguei nesse mapa, então Ah, mano, eu tô vacilando Ah, mano, que isso? Nossa, morrendo, maraco É pra ir corredor, não Cara, eu tô gravando Mas eu preciso me concentrar, velho É tenso, gente É tenso, gente Ô, louco Ô, louco, bicho Eu cheguei no nível 10 Eu tô feliz, velho 14 Vamos lá, time Vamos lá, time Tem uns caras chegando na pistoleta aí Ai, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Que pescada Isso, double Nossa Pensei que eu morri na faca Nossa, double kill Olha isso Que beleza Galera do céu O que foi isso? Ah, nas costas, mano No scope, meu Ah, mano Vai tomar no cu Também vacilei Puta que pariu O cara chegou em mim, velho Eu tava com muito ponto na frente, mano Caralho São coisas da vida pra Tiff Aí, caralho Mano, o Stereo tá me perseguindo, velho Não é, meu Tem que borrar tudo aí, meu Se fosse um cara só levado Você é o único que eu consigo matar Você é o único que eu consigo matar Ah, mano Todo mundo no revolvão Agora fica foda Eu vou ficar em segundo de novo Quer ver, ó Já chegou a faquinha Já chegou a faquinha já Ah, o cara tá de faquinha Lipão Não deixa, Lipão Não vou deixar, não Ele jogou em mim Tô na faquinha também Tem muito cara aqui Nossa, ainda bem que o game me matou Matei o cara da faça Eu que te matei, Patinho Obrigado, Lipão Mandou bem, velho Porque senão o cara ia ganhar Meu Deus do céu Tô interseirando Tô, querido Caralho Nossa Vou digitar a base inimiga Ah, não De novo, velho Ele me matou Ele me matou Ah, Lipão entrega Lipão não dá não, Lipão Ah, mano Que ódio, velho Eu joguei tão bem Nessa aqui Eu jogo tão bem Eu chego tão perto Que ódio, tio Meu Deus Baggage Não, baggage Nossa, eu odeio baggage Meu Deus do céu Mas vou voltar Foda-se